O Superior Tribunal de Justiça foi vencedor do primeiro prêmio Equidade de Gênero no Sistema de Justiça. O programa vencedor, o Equilibra, tem como meta incentivar uma maior participação feminina no tribunal. Durante os dois dias do terceiro seminário Mulheres no Sistema de Justiça, Trajetórias e Desafios, organizado pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, foram debatidas práticas para fortalecer a rede de lideranças femininas no sistema de justiça e o aprofundamento teórico em questões de gênero. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Rey Júnior, participou da mesa de abertura e destacou o espaço que as mulheres têm conquistado no judiciário, principalmente no STJ. A mulher hoje faz parte do dia a dia, não só por ser uma questão de cota, mas uma questão de competência e de capacidade própria. No seminário foi entregue o primeiro prêmio Equidade de Gênero no Sistema de Justiça, destinado a selecionar casos de sucesso e premiar práticas institucionais bem-sucedidas em matéria de equidade de gênero no sistema de justiça e demais instituições públicas. O grande vencedor foi o programa do Superior Tribunal de Justiça Equilibra. O tribunal está consciente de sua responsabilidade, ou seja, não só institucional, mas se vê até como um exemplo para o resto da justiça, ou seja, ele tem que saber que esse passo dado pelo tribunal pode incentivar que outros órgãos, não só do judiciário, mas também dos órgãos públicos em geral, do Legislativo, do Executivo, sigam pelo mesmo caminho. O programa pretende valorizar ainda mais as mulheres. Por isso, foi criado um grupo de trabalho permanente que vai analisar dados, organizar eventos sobre o tema e proporcionar medidas de conscientização e aprimoramento das condições de trabalho das mulheres no tribunal, além de uma parceria com a ONU Mulheres para a participação de mulheres em postos de poder e tomada de decisão.